Fala galera, hoje a gente vai falar sobre defesa no Muay Thai e normalmente quando a gente fala em defesa, a primeira coisa que vem na cabeça das pessoas são bloqueios e defesa é uma coisa que vai bem mais além, é bem mais complexa que isso, se liga aí Então galera, a defesa pra mim é uma das coisas mais importantes do Muay Thai é muito importante, eu acho que um atleta deve ser treinado da defesa pro ataque citando aqui uma frase da arte da guerra de Sun Tzu, ele fala a invencibilidade tá na defesa e a possibilidade de vitória no ataque, ou seja, um atleta ele só é capaz de atacar com segurança de atacar com qualidade, de atacar com confiança se ele tá bem defensivamente quanto melhor defensivamente um atleta tá, mais confiança, mais qualidade, mais vontade mais ele consegue ir buscar a luta e atacar, entendem? E como eu falei, quando a gente fala em defesa é muito comum que as pessoas às vezes pensem em bloqueio e na verdade não, a defesa vai muito além, tem muito mais técnica, muito mais coisa que faz parte da defesa e eu sintetizei pra vocês então aqui, cinco classes de fundamentos que compõem a defesa do Muay Thai Vamos falar delas então? A primeira classe de fundamentos então que compõem as defesas do Muay Thai são os bloqueios é simples, né? A gente já falou disso, é uma coisa que tá muito comum na cabeça das pessoas que é bloqueio, que é bloqueio quando vem um chute, quando vem um golpe, quando vem uma mão você bloquear ele, você parar ele utilizando o antebraço, utilizando a canela, utilizando, certo? partes do corpo que são utilizados nos fundamentos de bloqueio A segunda classe de fundamentos que compõem a defesa do Muay Thai são as técnicas de controle e de manipulação por exemplo, os desvios, você desviar, você parar um golpe com a mão, você desviar ele você desviar um típio, desviar golpes, desviar outros fundamentos que entram nessa classe são técnicas de agarrar, o cara chutou, você agarra a perna, você pegar, são técnicas então que constituem você manipular o ataque do teu adversário, desviar ou agarrar ele A terceira classe de fundamentos que compõem a defesa são as esquivas, né? O nome já diz, é você evadir o golpe utilizando o teu tronco, né? Quando vem um chute, quando vem um chute, quando vem um soco, algum movimento rápido onde você vai deslocar o teu corpo, mover o teu corpo fora da área de ataque do teu adversário A quarta classe de fundamentos que compõem as defesas do Muay Thai são os deslocamentos, tá? Deslocar-se é pra mim uma das coisas mais importantes da defesa Tu tem a noção de distância, e tu saber dar um passo atrás de um determinado golpe um passo lateral, ou pegar um ângulo saindo de linha Eu acho que, na minha opinião, isso é um dos fundamentos mais importantes defensivos do Muay Thai E às vezes até andar pra frente, saber andar pra frente também é defensivo porque você tá tirando espaço, ajustando a tua distância pra não tomar certos golpes inteiros, tá? Então, deslocar-se bem, deslocar-se com qualidade, faz sim parte de fundamentos defensivos, ok? A quinta e última classe de fundamentos de defesa no Muay Thai são escoras e antecipações São situações onde você para um ataque do adversário antes que ele aconteça usando um chip, ou às vezes em situações que você dá chips curtos, escoras curtas ou aquela guarda longa que você bota a mão no peito quando o cara quer vir jogar um joelho ou são maneiras de escorar ou empurrar o adversário pra ajustar uma distância tu empurrar ele, ou tu parar uma ação dele com alguma espécie de empurrão onde você vai causando algum desequilíbrio nele Dentro do Muay Thai a gente ainda tem o clinch e o clinch, gente, é uma maneira de lutar diferente onde existem técnicas específicas e existem classes de fundamentos específicas do clinch e eu separei em duas classes que são específicas de clinch a primeira delas é as travas existem muitos fundamentos dentro do clinch que se usa como trava pra você travar o teu adversário, ou seja, imobilizar ele, travar ele em posições onde ele já não consegue te atacar ou não consegue ter vantagem buscando que ou o árbitro paralise a luta ou neutralizar os ataques do teu adversário e a segunda classe de fundamentos defensivos que a gente tem no clinch que são específicas de clinch, são as quedas, os desequilíbrios ou seja, você tá lutando e o cara vai te jogar um joelho você derruba, você tira o equilíbrio dele ou em determinadas posições você desequilibra isso são fundamentos defensivos também, são específicos de clinch então galera, dá pra perceber que existem muitos fundamentos que constituem e que compõem a defesa do Muay Thai não é só bloquear o golpe, é bastante complexo a defesa do Muay Thai é bastante complexa então há que se treinar diversos fundamentos dentro de cada uma dessas classes que eu falei hoje esses fundamentos podem ser misturados você pode misturar eles você pode usar um deslocamento ao mesmo tempo que usa um desvio você pode ir misturando eles pra compor uma defesa mais sólida e como eu falei, eu acho que um atleta tem mais condições de atacar de buscar uma luta, de ser mais incisivo, de machucar de ser mais contundente quanto melhor a qualidade da defesa dele numa luta e se tu gostou desse vídeo, deixa o teu like se inscreve no canal se não é inscrito ainda ativa as notificações, tá saindo vídeo novo toda semana sai um vídeo então pra tu não perder quando sair já deixa as notificações ativas aí clicando no sininho ali embaixo e a gente se vê no próximo aí